A Educação Infantil Ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A Educação Infantil Ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A Educação Infantil Ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. E aí, galerinha? Oitavo ano, tudo bem? Salve, galera! Ó, tô bem acompanhada hoje de novo, né? Vamos fazer um concurso aí para escolher o nome para esse esqueleto, gente. Primeiro, vamos ver se ele é... Se vocês querem que ele seja uma menina ou um menino. E depois escolha um nome aí entre vocês. Um nome bacana, tá? Pode ser um nome zoado, mas um nome bacana. Vamos fazer? Próxima aula, vocês me falam quem ganhou, tá? Ou me mandem lá no grupo quem é que ganhou, tá? Qual o nome que ganhou? Votem aí e façam um concurso. Primeiro para saber o sexo, se é masculino ou feminino. Ou até nem precisa. Tem nome que dá para os dois. Vocês que escolham, tá bom? Crianças, bom dia! Como é que vocês estão? Tempinho de chuva, frio, né? Até tá bom para ter aula em casa, né, gente? Pessoal, recado. Primeira coisa, recado. Vocês precisam colocar o nome de vocês. Lá no... Sabe o nominho de vocês ali? Para eu ver quem é a Lu também, para poder dar presença para vocês. Eu acho que a Lu já mandou esse recado para os papais de vocês. E agora eu estou dando o recado diretamente a vocês. Quem não tem o seu nome e o seu sobrenome? Nome e sobrenome. Para a gente saber quem é que está participando. E para a Lu poder dar presença para vocês. Porque vocês terão presença agora durante as lives, através do nome de vocês, tá? Então, quem não tem o nome, quem colocou alguma zoação lá, coloca o nome de vocês. Para que a gente saiba quem é. E assim por diante. Ok? Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje, eu vou continuar falando com vocês sobre o nosso sistema esquelético. Hoje, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a divisão do nosso esqueleto. Eu quero relembrar vocês a uma coisa importante. Eu estou conversando com vocês. A base... Vocês já tiveram esse conteúdo de sistema esquelético lá no sexto ano. Só que lá no sexto ano, vocês tiveram bem base, base, base. Agora, aqui no oitavo, eu estou falando o que vocês viram, revisando o que vocês viram no sexto e acrescendo algumas informações sobre o sistema esquelético. Para que vocês tenham uma base para chegar lá no ensino médio, tá? Então, todas as coisas que eu estou falando aqui para vocês, vai ter nos slides que eu estou passando para vocês também. E eu disponibilizei já, já mandei para a luz slides e ela vai pôr lá no Ava, para que vocês tenham esses slides, para que vocês possam copiar. Porque, como vocês já sabem, vocês não têm esse conteúdo na apostila de vocês. Então, vocês precisam, por favor, copiar esses conteúdos no caderno de vocês. Então, eu estou disponibilizando para vocês os slides. Outra coisa, agora é uma bronca. Pessoal, assim, a escola, nós, como escola, nós estamos fazendo a nossa parte. a gente está fazendo aulas online, lives, como essa de agora. Nós estamos gravando a aula para vocês. Nós estamos fazendo correção de atividades. Inclusive, eu vou mandar para a Lu uma grande quantidade de atividades para fazer do conteúdo passado, para vocês fazerem o conteúdo passado, para vocês fixarem o conteúdo. Vou mandar, e aí vocês vão ter que mandar essas atividades prontas, realizadas para a Lu. Então, nós estamos fazendo atividades extras. Nós estamos fazendo aulas, lives, aulas gravadas, aulas de revisão, aulas de correção. Nós estamos fazendo. Se um de vocês fala assim, Lu, não entendi direito tal conteúdo. Imediatamente a Lu entra em contato com a gente, pede para a gente refazer, regravar uma aula para vocês, fazer de novo a explicação, para que vocês não tenham dúvidas, para que não fiquem dúvidas, para que vocês possam aproveitar o máximo possível do conteúdo. Essa é a intenção da escola. Essa é a intenção de cada professor. Fazer com que vocês absorvam o máximo possível dos conteúdos. Essa é a nossa parte. Porém, vocês precisam fazer a parte de vocês. Tem uma parte que é só de vocês. Que é assistir às aulas, prestar atenção, fazer as atividades, tirar as dúvidas. Essa é a parte de vocês. Se nós não tivermos essa contrapartida de vocês, não adianta nada. Eu posso vir aqui com o nariz de palhaço. Acho que na próxima aula eu vou vir com o narigão de palhaço. Porque não adianta. Se não tiver a contrapartida de vocês, não vai adiantar. Então, vocês precisam fazer isso. Beleza? Então, vamos para cá. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a divisão do esqueleto. Antes disso, deixa eu olhar aqui quem é que está participando da aula. Jesus Cristo. Olha, tem um número bom de alunos. Parabéns. Um beijo em todos. Gente, não vou ficar aqui lendo o nome de todo mundo que está aqui. Porque a gente vai perder muito tempo, senão. Mas um beijo no coração de cada um. Eu estou com bastante saudades de vocês. Bastante saudades até de brigar com vocês. Eu estou... Nossa Senhora! Até de brigar com quem não faz tarefa. Até de pirar o cabeção lá na sala. Sabe? Estou com saudades de tudo isso, gente. Meu Deus. Mas eu acredito que isso já esteja passando. Ontem eu vi uma reportagem bem legal sobre possibilidade de vacinas para mais cedo do que a gente estava imaginando. Graças ao bom Deus do céu. Eu acho que a gente pode considerar que nós daqui a alguns meses vamos poder ter uma vida praticamente normal. Enquanto isso, vamos nos cuidando. Cuidando de nós. Cuidando da nossa família. Cuidando dos nossos amigos. Preservando essas amizades. Beleza? Vamos, então. Divisão do esqueleto. Como o nosso esqueleto está dividido? Primeira coisa. Está dividido em três partes. Isso aqui. Cabeça. Tudo isso aqui. Cabeça. Daqui até aqui. Tronco. Aí, membros. Aqui os membros superiores. E aqui os membros inferiores. Ok? Então, cabeça. Tronco. Membros superiores e membros inferiores. Olha lá. Eu coloquei aqui. Primeira coisa. O nosso esqueleto está dividido em duas partes importantes. O esqueleto axial. O esqueleto axial, o conjunto de ossos que formam o esqueleto axial, a principal função desses ossos é proteção. Então, olha para mim. Esqueleto axial. Cabeça. Aqui o crânio. Armazena aqui dentro. Guarda. Protege. O nosso sistema nervoso central. Aí, nós vamos ter aqui, caixa torácica. Protege órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado, pâncreas. Ok? Então, caixa torácica. Aí, nós temos aqui também, coluna vertebral. Dentro da coluna vertebral, nós vamos ter uma parte do nosso sistema nervoso central, que é a medula espinal. Então, ela passa aqui dentro, dentro do canal medular, que tem na sobreposição dessas vértebras. Também é o esqueleto axial. Também nós vamos ter uma outra parte, que é o esqueleto apendicular. Os ossos que formam o esqueleto apendicular, eles têm como principal função locomoção. Quem faz parte do esqueleto axial? Desculpa. Apendicular. Membros superiores e membros inferiores. Então, esqueleto axial, principal função, proteção. Esqueleto apendicular, principal função, locomoção. Ok? Beleza? Vamos para o próximo, então. Espera aí. Vamos falar um pouquinho da cabeça. Aqui, nós vamos ter a cabeça. Então, cabeça é tudo isso aqui. A cabeça está dividida em duas partes. O crânio e a face. Crânio, face. O nosso crânio, gente, ele é formado por oito ossos. O crânio de uma pessoa adulta, eu não sei se vocês conseguem, eu vou virar aqui. Esses ossos, em uma pessoa adulta, esses ossos, eles já foram suturados. Vocês estão vendo que tem umas marquinhas aqui, parecem umas coisas enrugadinhas? Num crânio de verdade, a gente consegue observar isso. Se tudo der certo e se tudo voltar ao normal, eu quero levar vocês lá no laboratório de anatomia da União Oeste. E lá vocês vão ter a oportunidade de olhar um crânio de verdade, de uma pessoa. E vocês vão ver que tem essas marquinhas aqui. Essas marquinhas são as suturas, é onde o osso, um osso já colou no outro. Beleza? Numa pessoa adulta, todos os ossos do crânio já estão suturados, colados um no outro. Num bebê, vocês já ouviram falar em moleira? Quando o bebê é bem pequenininho, as pessoas falam, cuida da cabecinha, cuida da moleira, não pode bater. E se a gente passa a mão assim, bem aqui assim, a gente sente que tem um buraquinho. A gente chama essa estrutura, esse espaço, é chamado de fontanelas. Que é o quê, gente? É esse osso aqui, o frontal, e esses dois aqui, os parietais, eles não estão totalmente suturados. Existe um espaço entre eles, que é para facilitar quando o bebê vai nascer de parto natural ou normal, ele tem que passar pelo canal vaginal. Então, o diâmetro, o osso frontal, ele desce um pouquinho e esses dois ossos sobem um pouquinho assim, para diminuir o diâmetro do crânio, para ele poder passar durante o parto natural, do parto normal. Quando o bebê encaixa nos ossos, para ele poder nascer dentro do útero, encaixa no colo do útero, esses ossos, como eles não estão totalmente suturados ainda, eles conseguem um se sobrepor ao outro e diminuir o diâmetro da caixa craniana para ele poder nascer. Depois que a criança nasce, demora um período de tempo para que esses ossos terminem a ossificação e eles se juntem. Porém, então, os ossos do crânio, os oito ossos do crânio já estão suturados. Eles já estão colados, colabados um no outro, eles já estão suturados. Cada osso do crânio tem um nome. Nós temos quatro ossos do crânio que são pares, que são iguais, e quatro ossos que são ímpares. Eu devo ter colocado isso aqui. O crânio está dividido em crânio e face, a cabeça, desculpa. O crânio é formado por oito ossos, dois pares e quatro ímpares. Temporais e parietais. Vamos ver os ossos pares. Aqui, bem aqui em cima, nós temos esse osso aqui, é igualzinho a esse. Esse é igual a esse. Então, eles são chamados de parietais. Então, se eu tiver aqui, esse aqui é o parietal direito, esse é o parietal esquerdo. Dois parietais. Como eles são iguais, nós chamamos de pares. Esse é igual a esse. Então, são dois ossos pares. Bem aqui do lado, na têmpora, bem aqui do ladinho, nós temos mais dois. Um aqui e um aqui. Este é igual a este. Então, este é o temporal direito e este é o temporal esquerdo. É o osso que está bem aqui do lado. Da nossa cabeça. Então, esses dois são pares. Dois, quatro. Dois iguais aqui, dois iguais aqui. Dois parietais, dois temporais. Ok? Agora, nós temos quatro ossos que são ímpares. Ímpar por quê? Porque só tem ele, ele é diferente. Esse bem aqui da frente, esse. Esse aqui se chama frontal. Esse aqui é o osso frontal. Lá atrás, esse aqui, este aqui, que forma a nuca. Esse aqui, ocipital. Um frontal, um ocipital. Dois parietais, dois temporais. Um frontal, um ocipital. Beleza? Agora, presta atenção. Bem aqui do ladinho, bem aqui, bem aqui assim, nós temos mais dois ossos. O esfermoide e o etimoide. Esses dois ossos que nós temos bem aqui assim, eles não são iguais. São dois ossos bem pequenininhos, porém não são iguais. Aí eu coloquei lá, o esfermoide fica do lado esquerdo e o etimoide do lado direito. Tá? Ó, esfermoide do lado esquerdo, etimoide do lado direito. Beleza? Esses são os oito ossos do crânio. Ok? Aí nós temos a face. A nossa face, essa parte aqui, ela é composta por 14 ossos. Nossa, professora, a gente vai ver os 14? Não. Eu vou falar para vocês o nome dos mais aparentes. Todos os ossos do crânio, eles têm articulação imóvel. Eles não têm movimento. A face tem 14 ossos. 13 ossos são imóveis e só um osso é móvel. Eu acho que eu coloquei isso aqui. 14, 13 imóveis e um móvel. Esqueci de colocar o nome dele ali, mas tem aqui, no desenho. Ó, esse osso móvel aqui, ó, esse é a mandíbula. Esse osso aqui é a mandíbula. É o único osso móvel da cabeça. Mandíbula. Beleza? Então, aqui, ó, mandíbula. Beleza? Esse osso aqui, ó, que é bem aparente, que é esse aqui, ó, que forma a maçã do rosto. Esse osso aqui, ó, ele se chama zigomático. Ou também você pode chamar ele de zigoma. Tá? É esse osso aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui do teu rosto, ó. Tá? Outro osso que eu quero falar o nome pra vocês é esse aqui, ó. É o nasal. Tá? É o nasal. E esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. É o maxilar. Então, zigomático, nasal, maxilar e mandíbula. Ou mandibular. Ok? Só quero que vocês saibam isso dos ossos da face. Só esses. Tá? Olhem aqui o que eu coloquei pra vocês, ó. Coloquei um desenho, uma imagem aqui, ó. Esse aqui, que do outro lado tem o igual, é o parietal. Esses aqui do ladinho, ó. Temporais. Lá atrás, o ocipital. Lá na frente, o frontal. Ó. Esse femoide, que tá do lado esquerdo. Então, esse aqui é o esfermoide. E aqui, etimoide. Tá? Sabe aquele lugarzinho aqui que eles chamam de fonte? Tá? Aqui é esse ossinho aqui. Tá? Desse lado, esfermoide. Desse lado, etimoide. Beleza? Ossos do crânio. Daí, ó, o nasal. Aqui. Esse aqui é o nasal. Esse aqui, ó. Zigomático. Esse aqui é a mandíbula ou mandibular. E esse aqui em cima, o maxilar. Ó. Tá? Cadê o maxilar? Aqui o maxilar. E esse, o mandibular ou mandíbula. Beleza? Ossos da cabeça. Ok? Tudo bem? Todo mundo? Fechou. Daí, a gente vai para os ossos do tronco. Quem é o tronco? Olha pra mim o tronco. O tronco tá aqui. Começa aqui. Aqui em cima. Tá? Na coluna vertebral. Tudo isso aqui, ó. É tronco. O tronco, ele está dividido assim, ó. Cintura escapular, coluna vertebral, caixa torácica e cintura pélvica. Ok? Vou falar primeiro pra vocês. Não vou falar na ordem que eu coloquei aí. Não tem problema. Tudo que eu tô falando pra vocês tem ali nos slides, tá? Ó. Cintura escapular. Ela é formada por quatro ossos. Esse aqui, ó. Este, este, que se chamam clavículas. Duas clavículas, ó. Essa é a clavícula, essa é a clavícula. Clavícula direita, clavícula esquerda. Cintura escapular. Duas clavículas e duas escápulas. Tá vendo esse osso aqui? E esse são as escápulas. Tá? Escápula direita, escápula esquerda. Clavícula direita, clavícula esquerda. Esses quatro ossos formam a nossa cintura escapular. Crianças, se eu comparar o esqueleto de um homem com o esqueleto de uma mulher da mesma idade, a cintura escapular do homem é maior do que a cintura escapular da mulher. Os homens têm a cintura escapular maior do que as mulheres. Ok? Então, cintura escapular, esses quatro ossos. Vamos falar um pouquinho da coluna vertebral. Aqui, ó. Coluna vertebral. Tá vendo a coluna vertebral? Ela começa aqui, ó. Aqui em cima nós temos a primeira vértebra. A coluna vertebral, ela é formada pelo encaixe, pela sobreposição de 33 vértebras. Se eu começar a contar aqui da primeira e vir até aqui a última, ó. Então, a coluna vertebral começa aqui e termina aqui. Ok? 33 vértebras. Essas 33 vértebras, elas estão encaixadas uma sobre a outra. Ok? Ok? O interior delas, quando elas se encaixam, imagina que essa é uma vértebra, essa é outra vértebra. Então, essa vértebra se encaixa sobre essa. Ok? Aqui no meio do encaixe delas, ó, forma como se fosse um canal. Esse canal é chamado de canal medular. Dentro desse canal, passa a medula espinal, que é um pedaço, é uma porção do sistema nervoso da gente, tá? Se porventura, num acidente, numa queda, sei lá, a gente fizer fratura dessa medula que passa dentro do canal medular, a gente pode ficar paraplégico ou tetraplégico, sem os movimentos do corpo, tá? Porque ela transporta mensagens de movimento. Ok? Gente, cada vértebra tem um nome. Ok? A primeira delas se chama atlas. E a última delas se chama coxie. Na realidade, o coxie não é uma vértebra, é um ossinho formado por três vértebras fundidas. Tá? Atlas, coxie. Ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu vou virar para vocês olharem aqui. Entre uma vértebra e outra, existe isso aqui, que a gente chama de disco intervertebral. É um disco de cartilagem. Por quê, gente? Porque como essas vértebras, a maioria delas, elas têm uma... Meu Deus, esqueci. Uma articulação semi-móvel, ela tem uma pequena articulação, é para o osso não raspar um no outro, para uma vértebra não raspar na outra. Porque se ela raspa na outra, dá desgaste. Então, esse disco de cartilagem aqui, ele protege a articulação e ele funciona como se fosse um amortecedor. Ele amortece o impacto. Então, tem os discos de cartilagem aqui. Ok? Outra coisa. A nossa coluna vertebral, ela não é retinha. Os ossos não são retinhos. As vértebras não são retinhas. Ela tem um desvio, um pouquinho desviada aqui para fora e aqui para dentro. Para quê? Para dar o equilíbrio, para equilibrar e para dar o formato do nosso esqueleto. Essas 33 vértebras aqui, elas têm uma classificação. Elas estão... Cada grupinho de vértebras tem um formato. As sete primeiras aqui, tem um formato. Então, elas formam uma região. As doze seguintes aqui, tem outro formato, formam outra região e assim por diante. Eu coloquei nessa imagem aqui. Olha, presta atenção. Aqui, elas estão coloridas para vocês verem a diferença entre elas. As primeiras vértebras aqui, as primeiras vértebras formam o que a gente chama de coluna cervical. Essas vértebras aqui, essas sete primeiras aqui, são as vértebras cervicais. Essas primeiras. As próximas doze aqui, que está pintadinho de verde aqui, são as vértebras torácicas. Essas outras aqui, as cinco próximas aqui, são as vértebras lombares. Elas formam essa voltinha aqui. São as vértebras lombares. O que está pintado aqui, essas outras aqui, a coluna sacral. Presta atenção. As vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares, elas não estão suturadas. Elas estão encaixadas uma sobre a outra e entre elas tem o disco de cartilagem, porque elas promovem pequenos movimentos. Agora, olha só. Essas aqui, essas outras aqui, essas cinco outras aqui, desculpa. Essas aqui, elas estão suturadas, elas estão coladas. Esse pedaço aqui, as vértebras estão coladas uma sobre a outra. Uma está aqui, a outra está aqui. Elas estão coladas. Não tem o disco de cartilagem. E elas, como elas estão coladas, elas formam a região sacral. Elas formam um osso. Esse osso se chama sacro. Osso sacro. Região sacral. E as últimas, três aqui, e as três últimas, essas três últimas aqui embaixo, também estão coladas umas nas outras. Elas são bem menores. Coladas umas nas outras. Não tem o disco de cartilagem. E forma o osso coxi. Região coxigiana ou o osso coxi. Então, região cervical, região torácica, região lombar. As vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares, até aqui, as vértebras não são coladas umas nas outras. Elas só são encaixadas e entre elas tem o disco intervertebral, o disco de cartilagem. Essas aqui estão suturadas, forma o osso sacro, região sacral. E essas estão suturadas, forma o osso coxi, região coxigiana. Beleza? Tudo bem? Ok? Isso está aqui, colocadinho, bem direitinho aqui. Ok? Crianças, eu vou aproveitar essa imagem e vou falar mais uma coisa da coluna vertebral. Má postura. A gente chama de defeitos posturais. Os defeitos posturais, defeito de postura. Que se você tiver postura errada ao longo dos seus dias, sentar errado, deitar errado, jogar, fica muito tempo sentado errado, jogando, sei lá o que vocês fazem, vendo televisão, deitado e etc. e tal, nós podemos ter algumas deformações da coluna vertebral. Essas vértebras aqui, da região cervical, elas podem ser empurradas um pouco mais para fora. Essa curvatura, que é uma curvatura até então normal, se você tiver uma postura errada, ela pode vir mais para cá, ela pode se acentuar. Essa curvatura acentuada para fora, a gente chama de cifose. É uma curvatura errada dessas vértebras aqui, e aí forma o que a gente chama de aquele corcunda. Essas vértebras aqui são empurradas mais para fora, então elas vêm para cá, a curvatura é errada aqui. Tem gente que tem cifose, aí vai ao médico, e aí o médico fala de quantos graus a cifose da pessoa é. Significa quantos graus a coluna vertebral, essa região aqui, a região cervical da coluna vertebral, está errada, ou essa curvatura está a mais para fora. Outro problema postural que pode acontecer é essas vértebras aqui, elas têm uma curvatura para dentro, essa curvatura pode se acentuar muito, e aí ela fica com uma curvatura bem errada aqui, o bumbum, essa parte aqui, fica empurrada para fora. Essa curvatura, ela também pode ser, ela pode estar errada, ela pode estar enfatizada aqui, essa curvatura, e também depende de quantos graus, tem uma medida, e aí o médico fala quantos graus. E essa curvatura errada aqui na região lombar se chama lordose, das vértebras cervicais, cifose, das vértebras lombares, lordose. Cifose, a curvatura é mais acentuada para fora, lordose, a curvatura é mais acentuada para dentro. tá? Então, vértebras cervicais, cifose, ó, sede cifose, sede cervicais. Vértebras lombares, lordose, lombar, lordose. Ok? E ainda existe um outro problema, uma curvatura errada, aqui, ó, ou ela está mais virada para a direita, ou mais virada para a esquerda. Daí é uma curvatura errada na vertical, tá? Ou ela está mais para a direita, ou mais para a esquerda. Aí a gente chama isso de escoliose, tá? Cifose, lordose, e quando é ou ela está mais para a direita, ou mais para a esquerda, escoliose. Daí também tem os graus. Quantos graus está virado mais para a direita? Quantos graus está torta para a esquerda? Ok? Existe tratamento, professora? Claro. Reeducação postural, tá? Tem fisioterapia, tem várias coisas. Gente, a escoliose, ela pode deixar a pessoa até manca, assim, ó, tá? Torta, totalmente torta, ok? Precisa cuidar, então, da postura, tá? Quando a gente lá na sala de aula fala, senta direito, moleque, senta direito, se ajeita na carteira, a carteira não é para deitar, é por isso também, a gente se preocupa com a postura de vocês, vocês passam bastante tempo aqui na escola sentados na mesma posição, né? Então, a carteira de vocês, ela é uma carteira anatômica, ela foi pensada, preparada para você não ter problema de postura, tá? por que que ao longo do período escolar de vocês, vocês vão trocando de carteiras? Lá no maternal, a cadeirinha, a mesinha baixinha, vocês têm que ficar com o pé no chão, né? Os dois pés no chão, então, sentar em cima da perna, sentar torto, segurando a cabeça, é tudo errado, tá? Você passa bastante tempo desse jeito, você vai entortando a sua coluna, ok? Você vai tendo problemas posturais, tudo bem, criancinhas? Aí eu coloquei aqui, ó, lordose, cifose, a lordose aqui, né? Quando é para aqui, e a escoliose que eu não coloquei, mas eu acho que eu coloquei em uma outra imagem, tá? Tudo bem os problemas posturais? Sim? Beleza. Coluna vertebral, ok? Ótimo. Agora vamos para a caixa torácica. caixa torácica, deixa eu mudar de slide aí, porque eu acho que eu coloquei. Aí, ó, nessa imagem aí, tá uma imagem mais bonita, né? Olha lá, as vértebras cervicais, da C1 a C7, cervical 1, cervical 2, 3, 4, 5, 6, 7, é essa região aqui, a pintadinha, sete primeiras vértebras. Região torácica, da T1 a T12, então são 12 vértebras, que são essas aqui, pintadinhas de verde, amarelo cervicais, verde torácica. Essas aqui, ó, da L1 a L5, as próximas 5, uma, duas, três, quatro, cinco. Essas aqui, região lombar, L1 a L5. Crianças, discos intervertebrais entre essas, aqui também e aqui também. Aqui, ó, região do sacro, formam o osso sacro, as próximas 5 lá, são fundidas. S1 a S5, formam o osso sacro, região sacral. E as últimas lá, as três últimas, essas aqui, aqui não tem disco intervertebral, aqui também não, cocci, forma o osso cocci, região coccigiana. Beleza? Nessa imagem está mais bonito aí, para vocês observarem. ali, ó, eu coloquei de novo, para vocês verem que, entre elas, existe o disco intervertebral, olha lá, aqui está a vértebra, aqui outra vértebra, entre uma vértebra e outra, o disco intervertebral, entre uma vértebra e outra, o disco intervertebral. Esse disco é formado de cartilagem, tá? Olha aí, bonitinho. Mas eu, olha, cara, eu estou orgulhosa dos meus slides, vocês não? Olha que lindo. Só não entende quem não quer, não é? Tudo que a prof está falando, tem nos slides, viu, gente? Então, nada de mimimi, ok? Mais mastigado que isso, eu estou parecendo um passarinho, que vai lá, come, mastiga, mastiga, faz tudo e põe na boca do filhinho, né? Do filhotinho, prontinho. Estou dando na boquinha de vocês, ó, não precisa nem mastigar. É só copiar e estudar. Como que é o nome? Caixa torácica. A caixa torácica, ela é formada pelas costelas e por esse osso aqui da frente, que é o externo, tá? Vocês vão ver aí nos slides que a professora escreveu externo com S e não com X. Está errado, professora! Não está errado, é nome do osso, tá? Então, é externo com S. Está certinho do jeito que eu escrevi, eu não escrevi errado, não. Nós temos as costelas e nós temos o externo. Esse conjunto de ossos formam o que a gente chama de caixa torácica, beleza? Então, olha só, presta atenção. Vou virar o esqueleto aqui para vocês olharem. Lembra das vértebras torácicas? Nós temos 12, não é? A primeira vértebra torácica, o primeiro par de costelas se liga a ela aqui atrás, ó. Está vendo aqui? Essa é a primeira vértebra torácica. Então, nela vai estar encaixado o primeiro par de costelas. Nós temos 12 pares de costelas ou 24 costelas. Esse aqui é o primeiro par, segundo par, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Nós temos 12 pares de costelas. Cada par de costela se liga a uma vértebra torácica. Por isso que tem 12 vértebras torácicas, 12 pares de costelas. Na parte posterior, cada costela se liga a uma vértebra torácica. Na parte anterior, a maioria delas se liga ao osso externo. Beleza? Olha para mim. Esses 12 pares de costelas estão divididas em três grupos. Nós temos costelas chamadas de costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Eu vou explicar por que desses três grupos, dessa separação. Olha só. O seto primeiro pares de costelas, vou mostrar aqui atrás para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essas primeiras sete, esses primeiros sete pares de costelas, ou essas 14 costelas, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas saem daqui de trás, elas fazem a volta e elas se ligam diretamente ao osso externo. Saiu de lá, veio, se ligou o externo. Saiu de lá, veio, se ligou o externo. Saiu de lá, veio, se ligou o externo, ligou o externo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até aqui, ó, elas se ligam diretamente ao osso externo. Então, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Sete pares. Os próximos três pares que eu vou mostrar para vocês, ó, um, dois, três, esses três pares aqui, ó, esses três pares desse lado, e esses três pares desse lado são chamadas de costelas falsas. Por que falsas? Porque elas não se ligam direto ao osso externo. Elas vão se ligar à sétima costela, ó. Essa aqui está ligada à sétima, essa está ligada à sétima e essa está ligada à sétima. Bem, de verdade, ó, essa está ligada à sétima, essa está nessa e essa está nessa. Elas estão ligadas em outra costela, não no externo. Por isso, elas são chamadas de costelas falsas. Então, os sete primeiros pares são as costelas verdadeiras porque se ligam direto ao externo. Os três pares seguintes, ó, estão ligados, não estão ligados diretamente ao externo, estão ligados à outra costela, por isso são chamadas de costelas falsas. E esses dois últimos pares aqui, ó, este e este aqui, ó, este e este aqui, ó, são chamadas de flutuantes porque elas estão sem se ligar a ninguém, tá? Ó, algumas mulheres, existe uma cirurgia aí que tira esses dois últimos pares de costelas, ou só o último, as costelas flutuantes, para a mulher ter uma cintura maior, ficar com uma cinturinha maior, tá? Ok? Porém, tem contraindicações a isso, tá, gente? Se alguém quiser fazer isso, tem que cuidar bastante, ver bem certinho, tá bom? Costelas, ok? Osso externo, beleza, caixa torácica. Aham? Deixa eu passar para... para o próximo, ó, aí, tá aí. Deixa eu ver se alguém tem pergunta. Não, pelo que eu estou vendo aqui, não. Tá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu esqueci como é que faz isso? Como é que volta para ver... Lembra, Gabriel, que você me ensinou voltar lá para ver aqui, como é que... para ficar maior, para enxergar melhor? Ah, não quero. Deixa quieto. Hã? Tá. Ixi. Tá. Aí, ó. Olha na imagem aí, eu coloquei as costelas, ó, o desenho das costelas para vocês, ó. Tá? Costelas verdadeiras, os sete primeiros pares, costelas falsas, os três últimos, ó, esses três aqui, três últimos não, mentira, as próximas três, ó, elas não se ligam direto ao externo, essa se liga nessa, essa nessa e essa nessa. E essa se liga ao externo. Então, até aqui, as costelas são verdadeiras. Essas três aqui são falsas por causa disso. E essas duas aqui, ó, flutuantes, essa e essa flutuantes, porque não se liga a ninguém. Ok? Tudo bem? Nós estamos falando do tronco. cintura escapular, coluna vertebral, caixa torácica. Agora, vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, desses ossos aqui, que formam o que a gente chama de cintura pélvica. Tá? Forma a nossa cintura pélvica. Aí, eu coloquei a cintura escapular, tá? E, deixa eu ver. Ah, não coloquei a cintura pélvica? Ah, que louca! É, olha só, gente, aqui, ó, esses ossos aqui, algumas pessoas chamam de bacia, tá? Esses ossos aqui, ó, formam o que a gente chama de cintura pélvica. Tá? Eles são formados por dois ossos bem grandes, ó. Esse, que vem até aqui, e esse, que vem até aqui. Esse osso é igual a esse. Tá? Bem de verdade, quando a gente é criança, esses ossos aqui, eles não estão assim estruturadinhos. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas aqui, ó, para formar esse osso aqui, ele se chama osso ilíaco. Tá? Esse é o osso ilíaco direito, esse é o osso ilíaco esquerdo. Ilíaco direito, ilíaco esquerdo. Cada ilíaco é formado por três outros ossos, pela sutura de três outros ossos. Então, olha só. Espera aí, deixa eu escrever aqui, ó. Cintura pélvica. A cintura pélvica, ela é formada por dois ossos ilíacos. O ilíaco direito, o ilíaco esquerdo. Cada ilíaco, ó, cada ilíaco é formado pela sutura de três ossos. Então, quando a gente é criança, bebê, esses três ossos aqui, eles não estão colados ainda para formar o ilíaco. Então, esse grandão maior aqui, ó, a gente chama de ilho. Esse aqui, intermediário, é o isquio. E esse que tem um furo aqui, ó, é o pubis. Então, cada osso ilíaco é formado pela sutura de três ossos. É formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. Tá? A sutura desses três ossos aqui forma o ilíaco. Beleza? Então, você tem o ilíaco direito, o ilíaco esquerdo, formando a sua cintura pélvica. Gente, cinco? Tá, faltando cinco minutos. Crianças, lembra quando eu falei da cintura escapular, que eu falei que homem tem a cintura escapular maior do que a mulher? A mulher tem a cintura pélvica maior do que a do homem, mais desenvolvida, tá? Por isso que as mulheres têm um bumbunzinho, essa região aqui, ó, mais desenvolvida, maiorzinha um pouco, tá? Esses ossos aqui, eles são importantíssimos para sustentar a gravidez, o peso do bebê, tá? Então, eles dão suporte, sustentação. E como é mulher que engravida, a gente tem essa região aqui mais desenvolvida do que do homem. Lógico que eu tenho que comparar o esqueleto da mesma idade, tal, né? Então, as mulheres têm a cintura pélvica mais desenvolvida, homens têm a cintura escapular mais desenvolvida. Crianças, não coloquei nos slides porque eu esqueci a cintura pélvica, mas eu estou, eu coloquei aqui no quadro. Então, também não vai ter desculpa, ai, não tinha. Tá aqui no quadro, é só vocês assistirem essa aula de novo, que ela tá disponível para vocês, depois ela vai ser disponibilizada, eu acho, vai, sei lá, e aí vocês copiem isso aqui, tá? a cintura escapular. Pessoal, de tronco, então, hoje eu falei com vocês sobre os ossos da cabeça, crânio e face, ossos do tronco, todos os ossos do tronco. Eu estou falando para vocês os principais ossos do nosso corpo, tá? Tô falando o nome, tô mostrando quais são bem direitinho, ok? Para a gente terminar de falar sobre a divisão do esqueleto, falta falar com vocês sobre os membros, membros superiores e membros inferiores, tá? Isso tudo aqui, ó, que a gente costuma chamar de braço, não é braço, é membro superior. Braço é só esse pedaço aqui, ó, esse pedaço é braço, esse pedaço é antebraço, daqui para cá é mão, e aqui são os dedos, tá? Então, o nosso membro superior, o nosso membro superior, ele está dividido em braço, antebraço, mão e dedo, ok? Eu não preparei slides dessa parte dos membros porque eu sabia que não ia dar tempo, senão essa aula ia ficar longa demais e não é essa a intenção. Essa aula sobre os membros, eu vou, da próxima aula eu falo sobre os membros superiores e membros inferiores e aí a gente fala, fazem parte do esqueleto apendicular, tá? Esqueleto axial, eu falei todos os principais ossos para vocês. Próxima aula, esqueleto apendicular, responsável pela locomoção, ok, pessoal? Tudo bem até aí? Vou dar uma última olhada para ver se alguém colocou aqui alguma dúvida. Não, não, né? Para variar, não, 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 não. Então, tá. Então, na próxima aula eu termino a divisão do esqueleto, daí a gente fala algumas coisinhas, ainda algumas doenças, algumas coisas com relação aos nossos ossos, ao nosso esqueleto e aí o conteúdo também que já a gente termina, tá bom? Tudo bem? Beijo, eu estou com saudades de vocês, pessoal do céu, estou com saudades, tá? Se cuidem, continuem tendo bastante cuidado com vocês, com as famílias de vocês e um beijo grande, um beijo bem grande, até a próxima, tá? Tchau. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A educação infantil ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a startup ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio